Olá, para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estamos juntos trazendo dicas, informações, orientações para toda a família baiana e também para quem nos acompanha através do portal www.portalsaudenuar.com.br. Todos os dias com o tema do seu interesse, discutindo assuntos relacionados ao segmento da saúde. Hoje o Saúde no Ar vai falar sobre problemas renais. Você já ouviu falar em rins policísticos? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje, então se você tem na família ou você mesmo tem algum tipo de problema nos rins, não pode perder esse programa de hoje. Será o nosso bate-papo que você acompanha pelo nosso portal www.portalsaudenuar.com.br. Baixe também gratuitamente o nosso aplicativo da Rádio Web Saúde no Ar, onde você encontra não só este programa, mas toda uma programação voltada para o segmento saúde. Nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Compartilhe, curta, porque se é saúde, saúde no ar. Sempre como assunto do seu interesse, hoje o Saúde no Ar vai falar sobre a doença renal policística, que é a DRP, que é também conhecida como a síndrome renal policística. É uma doença genética que afeta os rins e é caracterizada pela presença de vários cistos em ambos os rins. A doença renal policística é uma moléstia hereditária, em alguns casos, porém, pode ser provocada por uma mutação genética. A gente confirma tudo isso, vamos saber causas, já sabemos que genética, mas o tratamento e como fazer o controle da doença com o nosso convidado, que é especialista no assunto, médico nefrologista do Hospital Universitário, professor Edgar Santos, o Hospital das Clínicas, especializado em transplante renal. É o médico Marcos Luna. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia, a você, a técnica e aos rádio ouvintes da Rádio Celso. É um prazer voltar a frequentar essa rádio. Que bom, hein? Nós estamos aqui à sua disposição, ouvinte, pra que você possa esclarecer suas dúvidas. Nossos canais, telefone 3232446650, você pode ligar aqui para o telefone da Rádio Celso da Bahia, ou através do nosso WhatsApp, que é o 9681-3998. Tá bom? Então, vamos lá saber o que é essa doença que afeta os rins. É, de certo modo, eu já fiz uma introdução bem concisa. É uma condição genética, de frequência rara, mas presente na clínica do médico nefrologista e do clínico geral, mas ela também pode ser adquirida em algumas circunstâncias. Ela tem um aspecto muito amplo do ponto de vista de apresentação, seja em relação à incidência na infância, ou no adulto jovem, ou na pessoa de mais idade. É uma evolução que, no mais das vezes, é muito silenciosa. Isso significa poucas manifestações clínicas, de maneira que um dado que importa é que aquele familiar que tem uma pessoa na família que apresentou esse quadro, diagnosticado em algum momento, deve ficar atento na sua avaliação clínica habitual. A família que tem um paciente, tem uma pessoa que é portadora da doença policística, significa dois cítulos ou mais em um rin, ou em ambos os rins, ela tem a maior chance de desenvolver essa condição em algum momento da vida. Como disse, é uma condição que não raro se associa também à incidência renal, que vai se instalando insidiosa, isso é lenta, clinicamente silenciosa, ao longo de muitos anos, às vezes duas, três, quatro décadas. Não é incomum o paciente, de repente, receber o diagnóstico de um médico, que ele precisa fazer um tratamento renal, conhecido como diálise ou hemodiálise, ou mesmo o transplante, porque os rins dele estão destruídos por uma série de cistos, bolhas, que ao longo de muitos anos foi destruindo a estrutura essencial do órgão. E ele se assusta e começa a rever, do ponto de vista para trás, na sua história de vida, que ele vinha desenvolvendo anemia ao longo do tempo, que ele começou a fazer um quadro, eventualmente, associar infecções urinárias mais frequentes, ou ficar hipertenso. E isso não era bem avaliado, por circunstâncias de acesso ao médico, ou mesmo de acesso a exames diagnósticos, como a ultrassonografia, a tomografia. De modo que essa condição, ela vai desenvolvendo ao longo de muitos anos, e ela vai destruindo a função renal. Imaginem, o rim, claro, tem uma função importante, importantíssima, é um órgão irritável. É um órgão importante no equilíbrio de líquidos e de sais no organismo. E mais do que isso, os rins são fundamentais para a produção de sangue na medula óssea. É o rim que dá um sinalzinho, libera um hormônio que estimula a medula óssea a produzir sangue. Essa variação de um cisto, dois cistos ou policistos, isso vai variar, claro. A doença genética, ela é passada de pai para filho, é hereditária. Mas há alguma condição fisiológica de vida, de condição de vida, que vai potencializar o aparecimento desses cistos? É, sim. Há algumas condições, como obstruções do trato urinário, ou infecções repetidas, ou indivíduo com uso exacerbado de dieta muito rica em proteínas, ou se ele tem hipertensão mal controlada. Essas condições parecem acelerar, comprometer ainda mais a função renal. Mas o dado é que, na maioria das vezes, a gente se coloca como uma doença genética, mas não é uma doença genética que não está relacionada com os genes sexuais. Na verdade, é uma doença genética que a gente chama de autossômica dominante ou recessiva. Mas, às vezes, é um gene de autossômica dominante que se expressa de maneira não muito agressiva. Quando ele se expressa, o diagnóstico é feito na infância, realmente é uma condição que se associa com outros cistos em outros órgãos. Não é raro o paciente que começa muito cedo a apresentar essa condição, ou ter o diagnóstico de doença polistística na infância, ele não é raro vai ter uma formação no cérebro, no pâncreas, nas válvulas cardíacas, porque aí realmente é um complexo de alterações genéticas. Agora, essa condição pode ser adquirida em pacientes já mais idosos por obstrução do trato urinário, continuadamente, associando a infecção, ou então o paciente desenvolve quando ele começa a fazer hemodiálise, que é a maior causa em nosso meio que leva o paciente a insuficiência renal crônica e que ele precisa fazer hemodiálise ou o transplante, é a hipertensão e o diabetes ou as nefrites. O indivíduo pode começar a fazer isso por volta dos 20 anos, 30 anos, e ele começa a fazer hemodiálise. Ao longo dos anos, ele começa a apresentar a formação desses cistos dentro do tratamento da hemodiálise. Quem está acompanhando aí através também do nosso portal Saúde no Ar, tem lá a imagem, é realmente impressionante, porque o rim tem aquela superfície lisinha e com policistos, ele muda totalmente a sua configuração. O Carlos Prazeres está na ponta da linha, no bairro da Liberdade, e a Gislene também tem uma pergunta a fazer rapidamente para que outros ouvintes também possam ser contemplados. Carlos, bom dia. Oi, Carlos. 3328-7666. Bom dia. Bom dia. A Gislene que vai falar, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Gislene. Você é urologista ou nefrologista? Nefrologista. Pois é. Doutor, minha família tem casos, agora é assim. Eu apareci bem jovenzinha, cisto simples no Rio Direito, depois apareceu no Rio Esquanto. Eu acompanho, faço os exames, já fiz o exame, até aquele exame de ultrassografia, que faz a urinando na hora, porque a gente faz urinando, né? E o irmão do interior veio agoniado, eu levei da carne pulmonar, aí o doutor disse, olha, minha filha, sua irmã tem esse mesmo problema, ela não está se queixando tanto assim. Ela vem sempre aqui, de ano e ano, e eu faço acompanhamento. Agora, você fez a consulta particular, mas vai no Edgar Santos, que lá faz o exame. Aí ela foi, fez o exame, aí ele disse, está despreocupada? Está. E tem o irmão também, que tem cisto no Rio, agora a gente tem que evitar realmente a carne vermelha. Gislene. Bom dia para o senhor. Ok, obrigada, então, né? Ela falou com relação à questão dos alimentos, o que evitar, carne vermelha, o que mais? Café, Coca-Cola, refrigerantes, isso tudo pode agravar. É a pergunta aqui para o especialista Marcos Luna. Antes tem o Carlos Prazeres, tem uma pergunta. Carlos, bom dia. Alô? Não? Então vamos lá, respondendo a Gislene da Barra. É, ela é um bom exemplo de como essa condição acomete uma família. Felizmente, vamos dizer assim, na maioria das vezes a condição evolui de maneira muito lenta ao longo de muitos anos e há poucas manifestações clínicas, né? Os cuidados são esses, realmente ter avaliação subsequente, pelo menos uma vez no ano, fazer avaliação clínica e avaliação laboratorial, porque, olha, o paciente que tem o cisto renal, ele pode apresentar dores, né? Dores lombares, dores nas costas, né? Ou então na base da barriga, do abdômen, né? Ele pode associar essas dores, que precisam às vezes ser medicadas de maneira significativa. Ele pode apresentar com sangramento na urina, a gente chama de hematúria. Ele pode ficar um pouquinho mais hipertenso, mais precocemente, ter a tendência à hipertensão. Pode ter a tendência a fazer cálculos renais nos cistos, né? E isso favorecendo a infecção urinária de repetição. A anemia se desenvolve ao longo de muitos anos, mas o dado é que o paciente precisa realmente fazer a prevenção, do ponto de vista do controle de hipertensão, de infecção urinária, e o uso de uma dieta adequada. Porque a dieta muito rica em proteína, normalmente aquelas que vêm de carne vermelha, ela faz com que a circulação renal trabalhe mais, aumenta a velocidade. E isso leva um desgaste maior da função renal, que já está cometida de um processo patológico. A ouvinte tinha perguntado, o senhor é urologista ou nefrologista? Não, urologista. E a gente sabe que também pode tratar. E quanto mais especializado é o profissional, mais às vezes fica distante dos serviços públicos de saúde, que, claro, tem um compromisso com a saúde global, mas muitas vezes alguns especialistas não estão lá necessariamente à disposição nos postos. Então, que outro médico também pode tratar problemas renais? Que outro profissional? O clínico geral pode fazer essa abordagem. E não raro o endocrinologista, como ele cuida muito de diabetes, e o diabetes em alguns países, nos Estados Unidos, é a primeira causa de doença renal, é o diabetes. No nosso país é a segunda causa. Então, ele tem que ter alguma informação sobre a função renal no paciente diabético. Mas o urologista é o médico que cuida, do ponto de vista cirúrgico, das condições que afetam o sistema trato urinário. Os rins, a ureté, a bexiga, a estrutura vaginal, peniana, a discação da urina. Ele cuida de realmente remover tumores, defeitos arteriais, obstruções, retirada de cálculos, as complicações. Enquanto o nefrologista cuida da parte clínica. Específica, né? O Carlos Prazeres voltou a ligar. Vamos à pergunta. Bom dia, Carlos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Bom dia, Carlos. Primeiro, lhe pedir que o senhor, com a sua voz médica, com a sua voz de quem conhece o sofrimento de um doente renal, incentive aí esse povo a serem doadores de órgãos. Incentive as famílias que choram a dor de perder um adquirido violentamente num acidente, mas que proporcione o sorriso de outros em deixar de fazer a tal de hemodiálise. Agora, a minha pergunta é, a cerveja é tida como diurética e as pessoas aí abusam desse diurético, né? A cerveja, se abusando dela, pode trazer algum malefício aos rins, já que é ele que filtra tudo que a gente usa? Obrigado, doutor. Deus lhe abençoe. Obrigada, Carlos. Prazeres pela sua pergunta. Vamos também ouvir agora a pergunta da Glaucia, lá de Águas Claras. Bom dia. Oi, Glaucia. Bom dia, doutor. Bom dia. É o seguinte, eu sempre bato na tecla aqui em casa, é do sal. Ó o sal, ó o sal, ó o rim, ó o rim. Por quê? Tem N casos, muitos. Eu não vou dizer, digamos que eu diga assim, tem 10 casos na família que já teve os óbitos. Agora, por último, teve um assim que me chamou muita atenção. A minha sobrinha começou com uma pressão alta. Eu digo, aí começou a ir pro médico, começou a ir pro médico, pediu lá uma ultrassom. Aí tem lá um rim, todo cheio de cisto, né? Com vários cistos. Aí pede uma tomografia. Quando fez a primeira tomografia, o médico encaminhou o furologista, disse que era pra fazer com contraste. Aí a médica disse que estava visualizando bem, fez sem contraste. Oito dias depois chama, aí faz com contraste. Aí lá ela bota rim direito com vários cistos. A gente achava que era cisto, né? Quando chega a ultrassom, foi rim esquerdo. A tomografia, a primeira rim esquerdo, a segunda tomografia com contraste, ela botou o rim direito. Moral da história. Um rim, na verdade, diz que é cheio de cisto. Quando a gente levou pro médico, aí o médico vê lá que um rim não existe. Ainda tem um problema maior, agravante. E eu estava dizendo a ela, uma hora que eu ia atrás, está com certeza esse exame. Porque, na verdade, ela não tem, nasceu sem um rim, que é o esquerdo, e colocaram como se fosse o direito. Ele pegou o disquete, botou lá no computador e mostrou a gente. Qual é o rim que tem problema? Ela é o esquerdo, ele falou. Mas aqui é o direito. Cadê o rim, então, né? O que é que aconteceu? Mas tem nesse caso na família. Tá bom. Glaucia, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou votar a pergunta da Gislene, que ela falou sobre a questão do uso de algumas substâncias também. Como cuidar disso? O Carlos Prazeres falou de cerveja. O que é que pode potencializar? São inúmeras perguntas. Uma delas me interessa muito, a gente vai conversar aqui em outra oportunidade, que é a questão da doação, compartilhar de órgãos e transplante renal. Que é uma causa que afeta muito a minha atuação como médico e preceptor de medicina. Então, olha, a questão do uso de cerveja, o álcool, tem esse conceito errôneo que a sociedade adotou já há muito tempo. O indivíduo vai, se dirige a um restaurante, a um bar ou mesmo na casa, vamos hidratar tomando uma cervejinha. É um equívoco, porque o álcool, como ele é uma substância, um líquido ácido, ele precisa ser neutralizado pelo organismo quando ele interage na corrente sanguínea. E essa anulação dessa acidez, desse álcool, dessa cerveja, do vinho, da bebida destilada, exige o uso de água e substâncias que estão na água, nos líquidos orgânicos. Isso leva à desidratação. Então, é equívoco. Todo o álcool, ao longo das horas, ele começa o metabolismo e leva a uma desidratação do organismo. E a desidratação é danosa para os rins. Os rins precisam realmente ter uma filtração adequada e para eliminar as substâncias nocivas ao organismo, por conta do metabolismo, ele precisa de líquido para neutralizar essas substâncias. E se esse líquido é insuficiente, ele começa a acumular cristais e solutos e acaba formando cálculo, acaba concentrando a urina, favorecendo a infecção urinária. Esse é um aspecto importante. Então, a cerveja desidrata, sem dúvida alguma, ao longo do seu uso. Agora, houve um comentário sobre a questão do sal e a hipertensão. Sem dúvida alguma, raramente o indivíduo vai ficar hipertenso se ele não tem um volume de sangue aumentado no organismo. E a principal causa de aumentar o volume de sangue no organismo é o sal. Onde há uma molécula de sal, há duas, três moléculas de água. Então, quanto maior a concentração de sal no organismo, maior a concentração de água para neutralizar aquele sal. E se os rins não estão funcionando bem, por conta de uma doença como a doença policística, ele vai ter dificuldade de excretar o sal e a água. E aí leva a hipertensão. Então, dieta muito rica em sal, não raro vai levar um indivíduo que tem já uma predisposição genética. Nem todo mundo que tem concentração de sal um pouquinho mais elevada na dieta, fica hipertensa. Mas uma boa parte vai ficar. Tem uma pergunta de um ouvinte, não tem identificação, infelizmente aqui pelo WhatsApp. Ela falou, por não beber água, acabei tendo problema de cálculo renal. Isso é verdade. É uma condição que eu vejo cada vez mais frequente as pessoas. E um dado importante. As pessoas de mais idade, tanto o homem quanto a mulher, a partir dos 55, 60 anos, têm uma tendência fisiológica a ter menos sede. Ter menos sede. E tem explicações fisiológicas para isso. E se a pessoa, com esse comportamento, beber cada vez menos água, às vezes até porque as circunstâncias do trabalho favorecem isso. Trabalha em ar-condicionado, trabalha no shopping center, a água também é acessível, não sente muito calor, e acaba esquecendo de tomar a água de maneira adequada, que é em torno de 800 ml a 1.200 ml. Oito a doze copinhos ao longo do dia. Então, isso ao longo do tempo favorece que a urina fique mais concentrada. E essa urina mais concentrada favorece a acumulação de cristais, de cristais, esses cristais desidratados no rim, que está passando pouca urina, pouca água, acaba formando o cálculo e favorece também o aparecimento de infecção urinária. A Celeste, lá de Castelo Branco, tem uma pergunta a fazer. Celeste, bom dia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Minha mãe tem 78 anos e está com perda de proteína na urina. Sim. Eu queria saber assim. A nefrologista dela queria que ela fizesse uma biópsia renal para saber o motivo. Sendo que a biópsia teria que ser feita através de vidalaparoscopia. Aí, dependia de liberação do cardo. O cardo conversou com ela. Ela ficou com medo. O cardo falou, tem risco sim, porém pode ser feito, nas minhas condições. Só que ela não quis fazer. Qual seria a sua dúvida? A dúvida seria, tem alguma outra maneira de saber a respeito dessa perda de proteína sem fazer a vidalaparoscopia? Porque a nefrologista só faz repetir os exames, repetir, repetir, repetir. Ela não pode tomar remédios para melhoras. E aí fica sem saber o que é que faz. Comprometido. Ok, Celeste, então nós chegamos num ponto do tratamento em que um exame específico é necessário. Mas há algum tipo de pré-requisito, complicações, fatores de risco para o tratamento de rins? O que é que está ligado, né? Inclusive até outras doenças. Não, é a terceira causa, em alguns lugares. É a quarta causa de perda da função renal que leva o indivíduo a hemodiálise ou transplante. São as chamadas nefrites, as inflamações. Parece ser o caso dessa paciente em que o colega avaliou e detectou a presença no sumário de urina, ou então na urina em 24 horas, a presença de proteína, que é uma substância que começa a ser perdida pelos rins quando essa inflamação é crônica e progressiva e severa. A maneira mais exata de fazer o diagnóstico é colocar uma agulhazinha lá no rim, que se chama biópsia renal, tirar um microfragmento, mandar para o patologista e ele define qual é o tipo de inflamação. A extensão da inflamação, o prognóstico daquela inflamação e qual o provável melhor tratamento. Então essa é a maneira mais científica e acadêmica e adequada de se fazer. Eu acho estranho, na maioria das vezes ele consegue fazer isso pelo radiologista ou pelo nefrologista. Ele faz com ultrassom, ele guia a agulha e faz a biópsia no centro de bioimagem ou então em uma sala de pequena cirurgia. Se a indicação está sempre a fazer por via aberta, a paciente deve ter alguma precondição anterior, precondição clínica, deve ter alguma inflamação no abdômen com placa de fibrose interna que está dificultando o médico, acha que tem que fazer um processo mais aberto, a céu aberto. Tem algumas condições que implicam nisso, um paciente muito obeso, o paciente que sofreu cirurgia abdominal anteriormente, talvez seja a indicação, mas na maioria das vezes não é assim que acontece. É um procedimento feito em condições adequadas na bioimagem do hospital ou de uma clínica e o médico faz isso sem muito transtorno, apesar que o paciente tem que ficar em observação pelo menos de um dia para o outro. Tem mais uma pergunta pelo telefone, antes do intervalo comercial. É a Ana Maria, do bairro de São Caetano. Bom dia, Ana. Sua dúvida. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Cris. Ô, meu doutor, eu estou precisando que o senhor me dê aí uma orientação aí a respeito do problema do meu filho. Ele tem um cálculo renal há mais de três anos e já fez duas vezes o exame para fazer a cirurgia e nunca dá certo. Estava aguardando no Irmanduço, já tem uns seis meses que mandaram aguardar o chamado e até agora se usa o aparelho só, em vez em quando, quebrado. É um problema de muita gente, né, para todo mundo precisando de fazer cirurgia, até hoje não deu certo. Agora, eu queria saber do senhor se esse problema pode causar o problema de ressecamento na pele, o ticara, que não tem cálculo renal. Ele é diabético e é impertente. Obrigada, hein, Cláudio? Ele está com uma coceira horrível nas pernas e fica assim, branco, cinzento, sai no pó. Ok, exatamente. Olha, em tese, sem ver o seu filho, ele tem múltiplas condições para desenvolver ciência renal crônica. Aparentemente, ele está só dizendo que está coçando, está com a pele ressecada, ele tem um perfil no paciente. A gente olha assim e vê que ele, provavelmente, ele está com ciência renal avançada. Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, né? E provavelmente ele vai precisar de iniciar o procedimento em algum momento de diálise ou pensar no transplante. Agora, o cálculo renal tem algumas maneiras de se tratar. Uma das maneiras é tratar clinicamente, né? A outra maneira é tratar tentando destruir o cálculo através de procedimentos, tipo uma onda parecida com laser ou então ressecção urológica. Mas é uma condição que realmente pode ser resolvida ou equacionada. Ok. Olha, eu quero informar os nossos ouvintes que estão também interagindo pelo WhatsApp. Vamos agora para um pequeno intervalo. Voltaremos em seguida respondendo todas as perguntas, na medida do possível, de acordo com o nosso tempo, a você que está interagindo também. Continue ligado. Se é saúde, saúde no ar, eu volto em instantes. Estamos de volta aqui no programa Saúde no Ar de hoje, conversando com Marcos Luna, doutor Marcos Luna, médico nefrologista. Está para você que está perguntando. Ele atende no Hospital das Clínicas e os contatos vão ficar aqui com a produção. Manda depois um e-mail. Pergunta também pelo WhatsApp que, com autorização do doutor Marcos, vamos passar os contatos dele. Respondendo também a quem está com a gente aqui interagindo pelo WhatsApp. O Márcio Pereira quer saber o que ocasiona o aumento do ácido úrico. É uma condição que o indivíduo herda também, essa propensão a fazer hiperiuricemia. Mas há várias possibilidades. Dificuldade de excreção do ácido úrico à via renal, por conta também da subidratação ao longo do tempo. Isso leva à inflamação dos rins e à formação de cálculos. Outras vezes associadas a uma condição hematológica. O indivíduo tem algum processo, uma doença sanguínea e ele começa a destruir muito os glóbulos vermelhos e isso favorece também a formação de ácido úrico. Não raro também se associa a condições como tumores que favorecem esse tipo de condição. A Célia quer saber quem tem proteinúria. O nome correto seria esse? Qual o tratamento? Também quer saber o que significa fibrose intertical discreta. É, fibrose interticial. A fibrose interticial é uma das causas da proteinúria. A proteinúria é a perda de substância, chamada proteína, pela urina em condições acima do normal. Até 50 miligramas e dependendo da atividade da pessoa, 100 miligramas a gente considera normal. Mas a partir de uma certa quantidade, ela é anormal e se ela chega a mais de 2,5, 13 gramas por dia, o indivíduo começa a ter inchação nas pernas. O chamado edema. Decorre desse processo inflamatório dentro da estrutura renal e o sangue quando é filtrado e reabsorvido, ele poreja na urina e esse processo tem que ser tratado de maneira continuada pelo nefrologista usando substâncias imunossupressoras ou anti-inflamatórias e sendo acompanhado clinicamente e às vezes também com a realização da chamada biópsia renal. Eu tenho aqui uma pergunta também, ela fala que o pai tem 76 anos e tem um rim de 6 centímetros se ele pode operar. Queria falar sobre isso, sobre o rim, ele pode diminuir de tamanho até não ter um rim como foi o que é o vídeo comentou. Olha, é, alguns pacientes nascem apenas com o rim, é um defeito genético mesmo. Algumas vezes ele nasce com o rim hipotrófico, desenvolve pouco e fica pequenininho. Uma condição como essa referida pela nossa ouvinte, de que o pai com 70 e poucos anos de repente vai diagnosticado com um rim pequeno, aí precisa verificar o tamanho desse rim mesmo em relação à massa, ao volume corporal dele, porque ao longo dos anos há uma senescência, há um envelhecimento fisiológico dos rins, ele tende a diminuir, não tão acentuadamente como parece ser o caso aqui. Se ele diminui de maneira tão acentuada, precisa verificar se ele não está com alguma doença vascular, ou seja, a artéria renal que irriga o rim, será que ela foi obstruída por algum coágulo, ou algum processo inflamatório, ou a aterosclerose que está dando obstrução na artéria renal e o rim está sofrendo um hipofluxo, uma diminuição do fluxo sanguíneo e ele começa a atrofiar. Isso pode levar à perda da função renal ou favorecer o aparecimento de hipertensão. Então tem que ter cuidado. Sempre a gente pergunta, claro que são muitas perguntas, e o Dr. Marcos Luna já está convidado a voltar aqui ao programa Saúde no Ar para colaborar com a gente no sentido de ajudar as pessoas. Claro que isso aqui não é uma consulta médica, é uma orientação, a informação sempre é a orientação do Saúde no Ar, é que você procure um especialista, faça os exames regulares, periodicamente, claro, previna os problemas de saúde. É nesse ponto que eu quero falar, como prevenir problemas renais. Nosso meio, de maneira bem concisa, controlar a hipertensão, controlar a diabetes, evitar que a infecção urinária fique crônica, que ela suba da bexiga para os rins, evitar o uso de anti-inflamatório de maneira aleatória e sem orientação médica, assim como também antibióticos. Se o indivíduo tem reumatismo, tem que realmente controlar o reumatismo dele. Se o indivíduo trabalha em áreas de ocupação que se expõe a metais leves e pesados, minas, polo petroquímico, ou trabalha com substâncias solventes que tenha um teor de chumbo maior, é preciso ter acompanhamento. Se o indivíduo trabalha em condições de que ele se subidrata, a tendência é formar mais cálculo, de maneira que há inúmeras condições que as pessoas têm que realmente prestar atenção. E a dieta, eu acho que em nosso meio, não obstante as pessoas reclamarem que há uma desigualdade econômica, dificuldade de acesso ao bens de consumo, mas a nossa alimentação é muito rica em proteína vermelha. Nós consumimos muita carne aqui na Bahia e no Brasil de uma maneira em geral. O ouvinte fala também sobre coca-cola, laranja e banana, está associado também a problemas Não, não, banana é um alimento muito saudável. Agora, a coca-cola é uma controvérsia mundial. A coca-cola é uma controvérsia. O importante é beber água, gente, é pura, natural, é simples, está aí, fácil. E eu quero realmente retomar aquela preocupação do seu ouvinte em relação à questão da doação dos transplantes. É um tema muito caro para nós e eu acho que a sociedade precisa realmente ficar esclarecida porque ainda hoje, o Brasil, nesse ano, vai chegar à casa dos 4.200, 4.500 transplantes realizados. Desses transplantes realizados, 75% é no sul-sudeste. O norte e o nordeste realizam muito pouco transplante. Em nossa sociedade aqui local, baiana, nós estamos ainda a dever um programa de transplante na Bahia. A Bahia tem hospitais que, eventualmente, fazem transplante. Normalmente, os hospitais privados. Hospitais públicos, nós temos o Hospital da Néria, que tem um serviço que funciona, mas não está articulado com o Hospital Universitário de maneira adequada. De maneira que é um tema muito caro, que eu quero discutir com você aqui nas próximas aparições. Já convidado aí, quem sabe, o nosso próximo tema do Saúde em Foco, às sextas-feiras, a questão do plano de um programa de transplantes no estado da Bahia. E eu aproveito para lembrar, ouvintes, que amanhã o nosso debate do Saúde em Foco vai ser também de um assunto que está na pauta do dia, que é a judicialização da saúde. Estaremos aqui com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com também a representação dos médicos e, claro, você, ouvinte, participando com a gente, porque esse é um tema, com certeza, que toca muitas pessoas. Quero cumprimentar você por esse trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Então, ao doutor Marcos Luna, médico nefrologista, que atende lá no Hospital das Clínicas. Obrigada pela presença. Obrigado a você. Aceitarei os próximos convites. Obrigada a todos que fizeram com a gente o Saúde no Ar, que volta amanhã, sexta-feira, com muito mais para você, num bate-papo sobre judicialização da saúde. Não perca, continue ligado nessa entrevista lá no nosso portal, www.portalsaudenuar.com.br. Até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa. E aí E aí E aí E aí E aí